Acabou de sair nessa entrevista que foi dada agora há pouco na Globo News, o novo advogado do tenente-coronel Cid, ele falou o seguinte, alguém mandou, alguém determinou, ele é só o assessor. Assessor cumpre ordens. Cid é o grande injustiçado. Gente, qual a frase que a gente mais falou aqui desde o começo no ICL? Ele é um ajudante de ordens do Bolsonaro. Falando pausadamente assim de propósito. É um ajudante de ordens de Bolsonaro. Agora vamos mudar o ritmo mais uma vez pela última. É um ajudante de ordens de Bolsonaro. Desde o começo a gente falou isso. As ordens eram do Bolsonaro, é claro. A gente repetiu mil vezes isso e agora o recado foi dado mais direto impossível. Mais direto impossível. O recado é o seguinte, olha só. No ponto que chegou o cara não vai carregar até onde vocês estão achando que ele vai carregar não. Está dado o recado. Aspas de novo, põe as aspas na tela. Põe as aspas na tela, importante. Acabou de sair. Alguém mandou, isso é o advogado do Cid. Alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor cumpre ordens. Vamos lembrar que ele era o ajudante de ordens de Bolsonaro. William, isso é muito sério, cara. Tem mais uma aspa dessa entrevista. O nome do advogado é César Bittencourt, o criminalista que defende agora o Mauro Cid. Outra frase ótima dele é do... Ordem ilegal, militar, cumpre também. Ordem justa, cumpre. Acho que não pode cumprir ordem criminosa. Foi essa mais uma aspa do advogado. Então, parece que todo mundo está abandonando o barco do bolsonarismo, inclusive o Mauro Cid, né, Jorge? Essa grande entrevista que ele deu agora à Globo News, falando sobre a mudança de postura em relação à defesa. Parece que o Mauro Cid jogou a bomba no colo do Bolsonaro, Jorge. Eu queria resgatar essa segunda aspa que você trouxe aqui, que é muito importante, né? Ordem ilegal, militar, cumpre também. Isso é muito estranho em um Estado democrático de direito, onde os direitos e as garantias individuais são consagrados na nossa Carta Magna. Ordem ilegal, militar, não deveria cumprir. É verdade. Porque se é ilegal, é ilegal para todo mundo, inclusive para o militar. Então, essa aspa, segunda aspa que a gente colocou aí, chama muita atenção por esse desvio de conduta aparente. E também, como você bem colocou, isso traz uma denotação de que realmente, cada vez mais, existe um distanciamento claro entre a estratégia de Cid e sua família e também essa inicial proteção à figura de Jair Bolsonaro. Porque a gente vê que talvez o outro advogado da família, o Youssef, vá, de alguma forma, colocar esse peso na sua mochila. Mas outros agentes importantes ali do clã Bolsonaro começam a desviar suas condutas e colocar o peso para quem a gente imagina que é realmente responsável. O general, ele é, o general pai do Mauro Cid, também estava abaixo da hierarquia e também cumpria ordens de alguém. Então, esse alguém tem que ser colocado numa posição de destaque nessa cadeia que a gente está puxando aqui de responsabilidades sobre esse caso das joias. É muito interessante resgatar essas duas aspas, mas a segunda me chama muita atenção.